Olá, muito boa noite. Está começando mais um TVA Esportes, o nosso programa de toda segunda-feira aqui na TVA. Lembrando que estamos ao vivo em todo o estado do Rio Grande do Sul para mostrar a vocês e discutir tudo o que aconteceu de mais importante no esporte no final de semana ou o que está programado também para a semana que está começando. E a gente vai falar de esporte amador para desporto, sobre os mais diversos tipos de esporte nas pistas, nas raias, nas quadras, nos gramados. Mas a gente começa, é claro, falando de futebol, afinal, temos representantes em todas as séries do Campeonato Nacional. E para debater todos esses assuntos, principalmente a dupla Grenal, a gente tem convidados muito especiais aqui no estúdio. Conosco, o vice de futebol do Esporte Clube Internacional, Roberto Melo. Boa noite, Melo. Obrigada pela presença. Boa noite, prazer estar aqui. Obrigada, prazer a todos nós. Temos também o ex-vice de futebol do Grêmio, conselheiro do clube, Marcos Quitolina. Quitolina, obrigada pela presença. Boa noite, Cris. Boa noite, Melo. Carlos, prazer estar aqui. Obrigada. E temos também, fechando o nosso timaço, o jornalista esportivo Carlos Della Rocha. Carlos, obrigada pela presença. Cadu, né? Para os mais conhecidos. Tá fácil, como se se sentire mais à vontade. Obrigado pelo convite, Cris. Prazer estar aqui. Eu que agradeço aos três pela presença. E lembrando que você aí, do outro lado da telinha, também é o nosso convidado a participar aqui do TVE Esporte. É só acessar as nossas redes sociais da TVE. Tem o Facebook, tem o Twitter, aí tu usa a hashtag TVE Esportes. Ou também o nosso WhatsApp, que tu tá conferindo o número aí na telinha. Manda a tua pergunta, o teu comentário aqui pra gente, que eu prometo que eu vou repassar pros nossos convidados. Vamos começar, então, com um resumo da abertura do turno para as equipes gaúchas que disputam o Campeonato Brasileiro em suas mais diversas divisões. Na Elite, Grêmio e Botafogo anteciparam disputas futuras na Libertadores da América e se enfrentaram no Rio de Janeiro ontem com equipes praticamente reservas. Os cariocas venceram por 1 a 0. Na Série D, o São José empatou o jogo de volta no Acre e perdeu a chance de disputar a terceirona em 2018. Já na B, o Juventude folgou, enquanto o Brasil derrotou em casa o Guarani de Campinas e o Inter passou tranquilo pelo Londrina. E o Inter, que vive uma grande fase, né? Não tem como a gente negar. Sem dúvida nenhuma, o melhor momento do time na Série B é o de agora. São quatro vitórias seguidas, 12 pontos conquistados. O Inter fincou de vez o pé no G4. Afinal, são cinco pontos para o Juventude, que é o primeiro fora do G4, e a três pontos do líder América Mineiro. E no sábado, sabe quem que garantiu mais uma vitória para o Colorado? A melhor defesa do campeonato. Pois é, todos os gols em cima do Londrina foram de zagueiros. E com essa ajudinha da defesa, baita ajuda, na verdade, o Inter virou também o melhor ataque da competição. Confere aí como é que foi, então. Casa cheia. E já no começo do jogo, o zagueiro Vitor Cuesta testa o goleiro César de longe, mas ele faz boa defesa. O Londrina também teve chance no começo do jogo. Carlos Henrique invade a área e chuta mal, para a sorte do Inter. O time continuava insistindo em busca do gol, mas é no segundo tempo que começa a se desenhar a vitória colorada. D'Alessandro cobra falta e Vitor Cuesta, de cabeça, abre o marcador. Inter 1 a 0 e festa da torcida no Beira Rio. Na sequência, o Colorado, por pouco, não amplia. Depois do vacilo da zaga, Damião toca para Sacha, mas a defesa do Londrina consegue salvar. Em seguida, é a vez de Cláudio Vincke exigir trabalho do goleiro César, que se estica todo para mandar a bola para o escanteio. Mas na metade da segunda etapa, o susto. Arthur cruza na área colorada. A bola passa por todo mundo. E Bidia aproveita para fazer o gol do Tubarão. Tudo igual. Dez minutos depois, Camilo cobre o escanteio e o zagueiro Cláudio sobe muito para cabecear livre e mandar a bola para o fundo da rede. Alívio Colorado. Inter 2 a 1. E a noite era a mesma dos zagueiros colorados. Eles usaram a cabeça para garantir a vitória. Mais uma vez, Cláudio, agora no escanteio da esquerda. Inter 3 a 1. Buscando o topo da tabela no encalço do líder América. E eu vou começar fazendo a pergunta aqui para o vice de futebol Roberto Mello. Aquela chacoalhada. Deu certo, Mello? Dá uma boa noite para a Vitorina aqui. Prazer em vê-lo. Fazia tempo que não encontrava. Boa noite para o Cadu também. Não, como eu respondi na época que me perguntaram, depois do jogo do Vila Nova, não houve chacoalhada. Não tem terremoto. É, não houve terremoto. Não somos terremotos, né? Foi essa frase, né? Para dar chacoalhada. Na verdade, a gente faz uma cobrança permanente que é feita no departamento de futebol. Em todas as suas instâncias, né? De atuação, da direção para a comissão técnica e para os jogadores. A comissão técnica e para os jogadores. E os jogadores mesmo se cobram muito. Eles têm um alto nível de exigência, né? Entre eles mesmo, pelo rendimento deles. Eles sabiam que não vinham rendendo aquilo que podiam render. Então, eu acho que, na realidade, a continuidade do trabalho, né? Que está propiciando agora a gente colher esses frutos, né? Do desempenho melhor. E a regularidade que a gente sempre almejou, agora a gente vem conseguindo ter. Mas não conquistamos nada ainda. Precisamos manter essa regularidade. Eu acho que temos espaço ainda para melhorar bastante. nesse segundo turno. E o mais importante, como tu mesmo falaste no início, além de estar no G4, é os cinco pontos, né? Que a gente abre de diferença para o quinto colocado. Isso há poucas rodadas atrás. Ali pela décima rodada, nós estávamos, nós, seis, sete pontos, né? Do líder, fora do G4. E na virada do turno, a gente já está numa colocação bem melhor. Isso nos dá uma tranquilidade para trabalhar, mas, volto a dizer, temos que manter a concentração, o trabalho, tentando sempre melhorar para que a gente não seja surpreendido aí nos próximos jogos e a gente consiga, nesse segundo turno, fazer uma campanha bem melhor que a gente fez no primeiro. Pois é, tem todo um segundo turno ainda pela frente, mas parece que as coisas voltaram ao seu lugar, né? Porque o Beira Rio, no sábado, teve 36 mil pessoas, mais de 36 mil pessoas, né? A torcida realmente ajudando junto. Mesmo quando teve o gol de empate, a torcida continuou apoiando. Parece que a coisa tranquilizou, acho que não só lá para vocês lá dentro, mas também para a torcida, né? Que vê um resultado, vê um desempenho melhor, além só das vitórias também, né? É, isso é fundamental, né? Para a nossa campanha, esse apoio do torcedor, essa liga, né? Do time, da torcida, torcida, time e estádio, essa combinação de fatores são que, na verdade, vão nos dar sustentação para fazer uma boa campanha. No início do ano, não víamos tendo bons resultados, e isso também, junto com, não víamos tendo bom desempenho. E, de certa forma, não vinha, né? Nessa dificuldade, na realidade, a cobrança da arquibancada, ela estava vindo forte, né? É verdade. E, nesse momento, agora, com o melhor desempenho da equipe, o apoio do torcedor, mesmo durante a partida, quando o empatou, né? Quando o Londrina empatou o jogo, a gente sentiu já um comportamento diferente da torcida. Bem diferente, verdade. Teve outros jogos que, no primeiro tempo, com 30 minutos, mesmo a equipe tendo um desempenho bom, me lembro do jogo contra o... contra... Luverdense, né? A gente ganhou só no final, mas no primeiro tempo, a gente vinha tendo bom desempenho, mas no primeiro tempo, já... Impaciência na torcida, né? É, paciência, algumas vaias, né? Quando saiu o nome de alguns jogadores na escalação, né? No alto-falante, algumas vaias, isso gera uma instabilidade, gera uma ansiedade a mais no grupo. E aí, já nesses jogos agora, claro que o desempenho da equipe melhorou muito, isso também faz com que o torcedor fique do lado da equipe. Então, mesmo em alguns momentos difíceis, a equipe, a torcida, ficou do lado do time, dos atletas, e isso ajuda, né? Porque o atleta tem a tranquilidade para reverter, às vezes, uma situação que é desfavorável. Pois é, né, Cadu? Parece que agora o Guto encontrou o time também, né? Porque tem a possibilidade, inclusive, de repetir a escalação no sábado contra o ABC. Ainda se tem essa discussão, será que o D'Alessandro e Camilo tem que estar juntos no time, começando desde o início? Mas parece que o Guto encontrou uma forma aí, né? É, e o Guto passou por um desafio que no futebol brasileiro acaba sendo muito difícil de um técnico ter, que é a continuidade, e conseguir provar que a continuidade, ela dá, sim, frutos. Que, apesar do futebol brasileiro calendário ter jogos com pouco espaço de tempo entre eles, a torcida ter essa impaciência, a própria imprensa também, impaciência. Não existe uma cultura no futebol brasileiro de dar tempo ao técnico, né? Mas até sobre isso queria saber do Melo também. O Melo falou muitas vezes sobre esse momento turbulento do Inter quando os resultados não estavam vindo. mas agora, que é mais fácil de falar, naquele período ali quando teve aquela derrota para o Vila Nova, algumas atuações que não eram boas, e estava essa aura de incertezas e pressão para cima do Inter, como é que foi receber a enxurrada de críticas, principalmente de pessoas que queriam a saída do Guto Ferreira, mais uma troca de técnico? Porque teve a saída do Zago, veio o Guto, aí o Guto demorou um pouquinho ali até acertar o time. Eu até queria saber de isso, agora, sendo mais fácil de falar, já que passou o momento turbulento, de como é que foi segurar esse rojão, vamos dizer assim, e bancar o trabalho dessa comissão técnica nova, dá para dizer assim? É, em muitos casos, o dirigente ele escolhe um caminho que no curto prazo é o mais fácil, que é aliviar a pressão. Realmente, a pressão era muito forte da torcida, da imprensa, e muitas vezes o caminho de aliviar a pressão é fazer a mudança. Tu não tem como mudar um elenco todo, então, muitas vezes, quando tu não tem convicção, principalmente no trabalho que está sendo feito, aí tu te entrega para essa pressão, né, e faz a troca. Na realidade, a gente não gosta disso, a gente já havia feito uma troca esse ano no comando técnico, e não foi por pressão, não foi só pelo resultado de campo, que a gente até julgava que não era realmente um dos melhores, a gente chegou no final do gauchão, mas a gente não conseguiu vencer, tivemos uma fase classificatória no campeonato que é hoje difícil, né, mas foi uma mudança que a gente fez por convicção, na metodologia, na realidade, que a gente entendia que vinha sendo feita naquele momento de treinamento, de trabalho, a gente entendia que não ia dar resultado no nosso principal objetivo do ano, que era a Série B, e a gente fez uma mudança, mesmo contrariando nossos princípios, que a gente sabe que é uma mudança drástica, difícil, isso a gente já, pela experiência de outras vezes, porque demitir um treinador é fácil, tu demitir, no sentido de que tu... Sim, vai lá e comunica. Então, geralmente, é ruim para o clube, que dá um custo para o clube, mas o difícil mesmo é tu contratar um treinador, tu achar um treinador que tu queira, que não esteja empregado, que aceite um trabalho em meio ao campeonato, que aceite pegar o clube, geralmente, quando está trocando de técnica para a situação não é das melhores, então, a troca, o difícil da troca é tu fazer a substituição e que tu não sabe se ainda vai chegar aqui, vai dar certo, se tem um tempo que vai demorar para dar certo. Até porque não foi o treinador novo que montou a equipe também, isso conta muito. Mas por isso que quando a gente fez a troca e saiu o Zago, a gente também procurou um perfil parecido na filosofia de trabalho, que eu digo assim, na questão dos jogadores, de atletas, de montagem de grupo, porque o Guto, ele tem um acréscimo em relação ao Zago na questão da experiência da Série B, que a gente foi uma situação que a gente avaliou também a escolha do novo treinador, porque muito se falou, muitas pessoas queriam que a gente fosse contratar um treinador mais experiente, que havia naquele momento alguns treinadores experientes desempregados. E a gente optou não, para manter aquele perfil de um treinador novo, estudioso, que tivesse ascensão na carreira. E o Guto, a gente ainda acresceu a questão de já ter tido dois acessos, conhecer a Série B. O Guto tem uma coisa que poucos treinadores que a gente convive, a gente nota que ele tem, e poucos tem, principalmente agora da Série B, ele conhece quase todos os jogadores, quando a gente vai falar de algum time, analisar outra equipe, ele conhece praticamente todos os jogadores, isso ajuda bastante a tu montar, preparar a tua equipe, estratégia de jogo. Ele tem esse conhecimento, isso é importante. Então, realmente, naquele momento, agora do Guto, a gente fez essa troca, trouxe o Guto, e ali teve um momento mais difícil, que foi logo em seguida, aconteceram, acho que, seis ou sete partidas na sequência, terça, sábado, terça e sábado, e o Guto não estava tendo tempo realmente de trabalhar a equipe. Então, o que aconteceu? Não era tudo que vinha sendo feito pela comissão anterior, não era errado, só que daí a equipe, ela perdeu a identidade do que ela vinha sendo feita anteriormente e não conseguia ainda assimilar o que a nova comissão, o que o Guto estava passando para eles, porque era só na teoria, não tinha tido tempo ainda de ir para a campo. Então, realmente, teve dois jogos ali que foram dois ou três jogos muito ruins ali, o Boa, o Paraná, e que a equipe realmente ficou sem uma identidade, mas aí, com o tempo, vieram algumas semanas que deu para treinar, continua agora essa cimesa aqui com semanas cheias de treinamento. A gente, pelo que a gente via no dia a dia, ele usando toda a nossa comissão permanente lá também, que ajuda muito ele, aliado aos auxiliares que ele trouxe junto com ele, a gente via já dando o resultado no dia a dia. Tinha aquela ansiedade, ainda alguns jogos, a gente correndo muito, tendo um bom desempenho, mas errando muito gosto. Havia jogos ali que a gente, pela ansiedade, pelo clima, às vezes no estádio, pela ansiedade do torcedor também dificultava nesse sentido. Mas a gente insistiu, teve a convicção de manter, em momento nenhum pensamos em fazer a troca mesmo com a forte pressão, e agora a gente vê o resultado aparecendo. Volto a dizer, temos que continuar trabalhando no dia a dia, continuar atentos, continuar pretendendo sempre melhorar, porque o futebol, as coisas mudam muito rápido, e a gente não pode desconcentrar. Temos que continuar em frente a nossa campanha para o nosso caminho de volta à Série A se materializar o quanto antes. Quitolina, tu conhece bem essa pressão que o Melo está vivendo agora, já foi vice de futebol do Grêmio, já passou por troca de treinadores, já trabalhou com o Xemburgo, com o Renato, enfim, não é um cargo fácil, né, Quitolina? Não, nem um pouco. E um dos mais visados, se não o mais visado de um clube de futebol. A primeira pergunta que eu fiz para o Melo quando cheguei é como é que está a pressão lá para você. É difícil, é complicado. Não é só a pressão, tu sabe o que tu quer, os teus objetivos quando tu trata dentro das que eu assumi, que na verdade quando o presidente Coffey me chamou para trabalhar, eu me chamo para a base, né, uma área que eu gosto muito e trabalhei duas vezes no Grêmio. Na base, da base, que daí o presidente, depois da saída do Marcelo, o presidente me chamou para ajudar no profissional, ajudar ele no profissional. Mas são coisas diferentes, a base é uma coisa, a profissional é outra. O profissional é um ambiente se tu não focar nas tuas ideias e não ler críticas, não ouvir as coisas que vêm de fora, tu consegue trabalhar tranquilo, mas se tu começar a dar importância, por tudo que se escreve, tu me perguntasse, eu tinha Facebook, eu sou com o celular, já é um problema, imagina com o Facebook. Eu queria que ele compartilhasse o nosso programa, que foi o Facebook, não, Cris, nem Facebook eu tenho, então a pressão é muito grande, tu tem que ser bem focado, focado naquilo que tu pensa, não quer dizer que as tuas ideias vão dar certo, não sei o quê, mas tu tem que impor o que tu pensa e o que tu acha para administrar aquele ambiente, que é um ambiente que sofre pressão, um ambiente que sofre interferência de fora, um ambiente que tem uma exigência muito grande de resultados, da torcida, da imprensa e da própria companheira de direção, então é complicado, mas tu tem que ter tranquilidade, eu graças a Deus em 18 meses que eu fiquei no vestiário eu tive toda tranquilidade, tivemos bons momentos, tivemos momentos ruins, mas a gente trabalhou da mesma forma. Mas, Cris, mas imagina só, até para sustentar esse assunto, o medo que estão ali, e vocês sabem bem, se às vezes dentro do clube já é difícil chegar num consenso sobre as decisões que tomar entre os próprios dirigentes, enfim, conselho de gestão, vestir futebol presente, às vezes internamente já é difícil chegar num consenso, imagina como é que é recebendo opinião de torcedor, opinião da imprensa, por mais que seja o trabalho, mas assim, receber todas essas opiniões de um lado, imagina a dificuldade que deve ser, só para complementar o que a Tonina comentou. Tu olha, Mello, redes sociais, lê, ouve bastante, como é que tu te comporta em relação às influências externas? Exatamente como a Tonina falou, se a gente for começar a ler, escutar, dar ouvidos para tudo que é falado, porque tem a crítica, uma crítica que é construtiva, mas hoje, principalmente com a rede social, infelizmente, a maioria delas, elas são muito destrutivas na realidade, então, isso não tem como não te afetar, não tem como tu ler às vezes alguma coisa, uma pessoa que às vezes nem é, nem é, nem é, nem imprensa, uma pessoa que está falando sobre futebol e falando de uma maneira tão ruim, tão, sabe, tão, não tem como tu não te afetar com aquilo, então, tu tem que deixar de ler, tu tem que deixar de escutar para poder te manter um foco. Mas ninguém te diz, ninguém te sopra no ouvido o que estão falando. Não, não, as pessoas, as pessoas, às vezes, vem a sofrer. Isso aí não tem como fugir, só não tem da importância. Minha mulher, eu não quero saber, para, cheguei a pegar o Rodrigo, para, não quero, não, mas o fulano falou, eu não quero saber, esse fulano aí não me ajuda em nada, ele não vai ajudar a resolver o problema. Eu vou contar o caso, eu estava no shopping com a minha esposa, num sábado, nós tínhamos jogo no domingo contra o Bahia, e nós empatamos, aquele jogo, ficamos muito mal naquele jogo na arena, aí, teve um, esse dirigente, o Grêmio, famoso, me encontrou no shopping com a minha esposa, eu estava almoçando, ele, ah, que tulinta tal, e ah, bateu nas costas, é aquela trairagem, é difícil trabalhar lá, tu vê, os caras falam nas costas, é complicado, a pressão é muito grande, não, nós estamos levando, está indo bem, vamos embora, aí, aí, domingo, chegou, foi mal o jogo, cheguei em casa, estacionei o carro na minha garagem, minha esposa abre a porta, viu que estão falando de tique no rádio, eu disse, o que estão falando de mim, eu disse, não quero saber, não, não, um tal de fulano, aí, o tal de fulano, está falando, não, no programa de rádio, depois do jogo, né, aí, esse tal de fulano, foi o cara que me apertou, bateu nas costas, onde está o meu shopping, ela disse, o que? Eu digo, é exatamente isso, cara, tem que tentar te blindar, né, blindar dessas críticas, pelo menos dessas mais pesadas, e não tem como tu escolher, às vezes ela vem de qualquer lado, e com a imprensa, por exemplo, é difícil, se tu ouvir uma crítica forte, né, te analisando, te criticando, e faz parte, né, do papel da imprensa, e tu tem que conviver com a imprensa, tu tem que dar, depois tu tem que dar entrevista, tu tem que dar coletivo, e se tu tiver envenenado com aquela crítica, tu não consegue, né, por exemplo, se tu tivesse feito uma crítica muito forte, daí eu estivesse aqui no programa, talvez eu tivesse, receio, eu tive uma dificuldade, então, é preferível tu, 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 tu não, eu pelo menos, se tu não saber, faz parte do teu papel de criticar, faz parte, e eu tenho que fazer meu trabalho, então, é, e eu faço meu trabalho baseado, né, na convicção, baseado, e não, a gente sempre, não trabalha com pensamento único, exclusivo, para tomar decisão, a gente conversa, ouve outras pessoas, né, no departamento de futebol, principalmente no clube, conselho de gestão, mas, é, eu me brindo. Então, já que tu não, já que o Gabriel não te contou o que eu tuitei, eu vou te contar, então, o que eu tuitei, foi coisa boa, porque eu acho que, de verdade, o Inter tem um grande grupo, e também, não sou só eu, todo mundo, né, tem falado isso, até se falou muito, o Inter está montando um grupo de Série A, para disputar a Série B, e com os acréscimos do Camilo e do Damião, eu acho que, e também com a afirmação do Klaus, do Cuesta, que também era um setor ali, a defesa que preocupava, mas acho que, num todo, o grupo do Inter é muito qualificado, e eu imagino até, Melo, que essa formação de grupo, é já pensando também no 2018, é claro que o foco é a Série B 2017, mas tem que se pensar a longo prazo também, né, e eu quero te dar os parabéns aqui, eu já tinha falado em outros programas, porque realmente foram contratações muito importantes, pô, o William Potker, né, quando a gente falou, o Inter contratando o William Potker, e a gente pensou, pô, o Inter vai disputar a Série B, e está trazendo um cara que foi referência, artilheiro, exatamente, então, eu vejo, assim, como um grande trabalho, e que está dando frutos agora, né. Obrigado, e esse é o nosso papel, e também não, assim como não ouvi tanto as críticas, mas também, evita os elogiosos, também não, não se melhorar, os elogiosos mais, os elogiosos, porque também não te tirar, né, do foco, do foco, então, quando, né, que eu dei o exemplo da minha esposa, chega a pô, né, caso específico, não fala, não quer, mas conta, não pode, não me ajuda, né, não precisa trabalhar, precisa manter a concentração, precisa resolver as coisas, então, a gente tenta se blindar, mas obrigado pelos elogiosos. Já temos uma pergunta aqui, de telespectadores, o Adelar Steiger, de Novo Hamburgo, pergunta para o Melo, primeiro, boa noite a todos, e quer saber, o Inter voltando para a Série A, Guto Ferreira permanece? Sim, seria, é, muita contradição minha aqui, né, falando em continuidade, em projeto, em planejamento, é, um treinador que veio, que passou pela pressão que passou, também, pela dificuldade que passou, é, no cenário que ele está colocando, né, como é que é o nome dele? O Adelar Steiger. Adelar, um abraço para o Adelar, é, daí o Guto nos colocou, né, na Série A, como treinador do Inter, e ele não, ele não, ele ser mandado embora, sacanagem, né? Uma contradição muito grande, então, o projeto é esse, a gente, primeiramente, obteu acesso, se possível, depois buscar o título, mas o nosso objetivo principal é, é o acesso, hoje a gente, teria alcançado já esse objetivo, é, mas ainda tem, todo o turno para disputar, e, no ano que vem, e como tu falaste também, agora há pouco, a gente, as contratações que a gente fez, ah, foi pensando, claro, o nosso principal objetivo, é, é, retornar à Série A, é esse ano, é 2017, é, obteu acesso, mas também as contratações que a gente fez, a gente pretende, né, que os jogadores que a gente trouxe, possa, grande parte dele, a maioria deles, pelo menos, permanecer aqui o ano que vem, então, foi com essa, com essa intenção, por exemplo, eu recebi muitas críticas, né, nós, ah, tinha que contratar um meia, um meia, um meia, tinha que contratar um reserva, é, para o D'Alessandro, e a gente suportou isso, e a gente suportou isso, mas é, a gente suportou os sete, oito meses, várias situações aconteceram, de poder ter trazido algum jogador dessa posição, mas, em momento algum, a gente chegou à conclusão, que seria um jogador que, teria um grande acréscimo, seria mais um, seria realmente um reserva, eu queria um jogador que viesse aqui, com todas as outras contratações, que venha para disputar a posição, seja quem for o titular, o outro jogador que o trouxer, vai ser o jogador que tem condições de disputar a titularidade, porque só assim, tu monta um grupo forte, né, que tem a condição de vencer, então, quando a gente teve a condição de contratar o Camilo, a gente afetou, porque a gente acredita que o Camilo, tem condições de nos ajudar agora, e no futuro, nos próximos anos, também acho que ele pode, ser uma peça importante aqui, da nossa equipe, é um pouquinho... eu sei que, eu não vou perguntar para o Melo, porque ele vai pipocar, se eu falar isso, mas para ti, eu posso perguntar, Dália, Sandro e Camilo, tem que jogar juntos, ou o Dália é o titular e o Camilo espera? Não é, tem que jogar juntos, mas eles podem jogar juntos, eu acho que não, não há uma necessidade, de uma obrigação, até porque hoje, para entrar o Camilo, quem é que sairia do time? Teria que sair talvez o Sacha, que quando voltou, voltou muito bem, teria que sair, bom, o Potsky jogando do outro lado, da meia na frente, mudar a formação, mas os dois podem jogar juntos, sim, eu acho que só não há a questão da necessidade, de uma obrigação tática, de que os dois têm que jogar juntos, mas se necessário, por ser de constância de jogo, não vejo problema nenhum, não são jogadores que vão se atrapalhar, até porque o Dália Sandro, ultimamente, principalmente nesse ano, tem jogado uma posição até, de um modo geral, diferente daquela, o Dália Sandro não tem sido tanto assim, aquele jogador, o camisa 10 clássico, que fica ali na intermediária, distribuindo bola, se pegar muitas vezes, observar o Dália Sandro, ele busca o jogo entre os zagueiros, e começa o jogo de trás, quase como se fala muito, como se apelidou na Itália, é o Regista, que é o jogador que, que vem de trás, e começa o jogo a partir de trás, que rege o maestro, é, que rege o maestro, exatamente, então o Dália Sandro faz a função, então não são jogadores excludentes, eles podem jogar juntos, mas não há essa, essa obrigação de ser agora, ainda mais agora que o time acertou, né? Pois é, é um bom problema para o Guto Ferreira, né? E ele com certeza vai saber solucionar da melhor maneira possível. Vamos para o Grêmio agora, porque no primeiro turno, o Tricolor tinha vencido todos os clubes cariocas, mas no comecinho agora do retorno, jogando com reservas, é verdade, perdeu a sua invencibilidade diante dos times do Rio, naquela que foi uma prévia do duelo entre os times, nas quartas de final da Libertadores. Grêmio e Botafogo fizeram um duelo, poupando os jogadores titulares. O Grêmio entrou em campo com um time completamente reserva, e não tardou muito para os donos da casa abrirem o placar. Jogada rápida pelo lado direito de ataque, Brenner deixa Leandrinho na cara do gol, e ele só tem o trabalho de encobrir o goleiro Paulo Vitor, 1 a 0 fogão. Logo em seguida, Gilson cruza e Paulo Vitor dão tapinha para escanteio. O Grêmio também levou perigo à meta do Botafogo. Neste lance, o zagueiro tira quase em cima da linha. Falta para o tricolor, e na cobrança, o juiz marca pênalti. Marcelo Oliveira bate no canto, mas Gatito Fernandes se estica e salva o bota, defendendo para escanteio. No segundo tempo, foi a vez do goleiro gremista Paulo Vitor fazer duas grandes defesas. Primeiro neste chute de Léo Valença, e depois na jogada individual de Arnaldo. O goleiro sai com os pés para impedir o gol. E foi isso, Botafogo 1 a 0. É a quinta derrota do Grêmio na competição. Pois é, os dois times estavam bastante descaracterizados. O Botafogo foi com três titulares para o jogo, entre eles o goleiro Gatito Fernandes, que pegou o pênalti que você viu do Marcelo Oliveira, e o Grêmio completamente reserva. Mas precisamos comentar também, no duelo de ontem, dá para ter uma ideia de como vai ser o jogo do dia 13 de setembro, lá no Rio, pelas quartas de final da Libertadores? Ou vocês acham que vão ser jogos completamente diferentes, até porque os times vão ser diferentes? E porque a gente sabe, né, que Tolino, Libertadores da América, o bicho pega, né? Não tem nada a ver esse jogo aí de ontem. Não tem nada a ver, dá para zerar esse jogo. Esse jogo de ontem com o jogo da Libertadores é bem diferente. Onde o Grêmio estava praticamente, acho que não tinha nenhum titular da gente, não? É, o Marcelo Oliveira, que acaba atualmente, não é? O Fernandinho, que é um 12º jogador. E o Everton, que entra o evento romano, que entra seguidamente na equipe. E o Paulo Vítor, não sei se você acha que tem que ser titular. O time é reserva, o time totalmente reserva. Mas é totalmente reserva. Então, e também o modo como se jogou ontem, o jogo mais... Foi pegado até por aportar os dois times com reserva. Mas um jogo diferente. O jogo da Libertadores não tem nada a ver com esse aí. Vai ser um jogo bem disputado, de outra forma, outro público, outra emoção, outro ambiente. Praticamente, o Grêmio perdeu o jogo ontem. Podia muito bem ter... Em certos momentos, no começo do jogo, eu achei que o Grêmio não teria chance de reverter o placar. Mas depois foi se ajustando, até podia ter vencido o jogo ontem. Se faz o gol de pênalti, podia ter emparelhado as coisas. Sim, podia ter. Então foi um jogo... Mesmo de reserva, foi um jogo parelho. O Botafogo não teve tanta supremacia assim no jogo. Eu, Cris, eu acho que o jogo vai ser parelho também com os times principais. Mas acho também que vai ser um jogo mais bonito de se ver em relação ao que foi ontem e tão pegado quanto. E até tenho curiosidade para ver como vai ser esse confronto, porque o Grêmio está jogando uma enormidade faz tempo, isso a gente sabe. E o Botafogo, desde o ano passado, é um time muito chato. É. É um time também muito bem armado, com jogadores de menos renome, mas é um time muito bem armado pelo Jair Ventura. E tenho curiosidade para saber como vai ser esse jogo, porque dois times que jogam um futebol bom, não é um futebol... É um futebol propositivo, tanto do Grêmio quanto do Botafogo, apesar da qualidade dos elencos serem diferentes. Mas tenho curiosidade para ver, acho que vai ser bem interessante. E muito para ele, claro. Quintolina, tu acha que está certo, de certa forma, o Renato priorizar os mata-matas, a Libertadores e a Copa do Brasil e dar uma, não digo uma esquecida, porque o Renato sempre diz no discurso que não, continua acreditando, mas não tem como manter o foco nos três, né, Quintolina? É difícil, né, as três competições. Suspeito falar, porque quando eu estava no departamento de futebol, eu sempre fui a favor dos melhores jogados. Sempre, a minha opinião, quando nós fazíamos, tinha um jogo importante, fazíamos reuniões com o treinador, com a comissão técnica, com a parte da editoria e conosco do departamento de futebol, eu, minha opinião, sempre foi os melhores a entrar em campo naquele momento. Só que, isso aconteceu, esse meu passamento, ele é válido, mas agora, no momento que o Grêmio está disputando duas possibilidades de conquistas de Copa, Libertadores e Copa do Brasil, é um outro momento. O errado, para mim, na minha opinião, foi aquela poupada lá contra o esporte. O esporte. Aquela, para mim, o time C, não era nem o time B. Aquela poupada, para mim, que eu acho que, para a minha opinião, não devia ter acontecido. Agora, a de ontem, eu concordo, porque, gente, nós temos a possibilidade de ganhar dois títulos aqui, nos próximos 45 dias, 60 dias. Então, você não pode correr o risco agora, mesmo porque o Corinthians está fazendo uma campanha fora de série. foi o que aconteceu em 2013, 2014, com o Cruzeiro. Cruzeiro, da mesma forma como nós, quando nós contratamos o Renato, com a saída. Não foi tanto, hein? Não foi tanto que nem o Corinthians. Quando nós contratamos o Renato, quando nós contratamos o Renato em 2013, nós estávamos 11 pontos, 12, do Cruzeiro. Do Cruzeiro. E nós somos vice-campeão brasileiro. Nós perdemos uma partida em Goiás, que o Walter fez dois gols, se nós ganhássemos aquela partida, o Cruzeiro tinha tropeçado no jogo seguinte, foi na quinta-feira. Nós podíamos ter encurtado para quatro pontos e ter uma chance. Mas nós perdemos aquele jogo, daí a distância continuou e nós fomos vice-campeão brasileiro com o Renato com um monte de pontos diferentes. Então, é o que o Corinthians está fazendo hoje. É muito complicado pegar as forças, o Grêmio tem a diferença, o Grêmio tem, e colocar todas as forças num jogo tipo o Botafogo hoje é arriscando perder um jogador importante para as decisões que tem. Agora, se não tivesse as decisões da Copa do Brasil ou uma só lá na frente, mais distante, tudo bem. Eu acho que valia a pena, mas como tem essas duas disputas logo em seguida, é complicado. Tem um amigo que eu... Eu acho que não é nem a questão de perder um jogador por lesão, porque eu acho que até isso pode acontecer no trecho. Sim, por exemplo, o Maicon não jogou e está fora do jogo de quarto. Tu arrisca tudo, tu arrisca o desgaste físico, tu arrisca perder um jogador por lesão. Até o Melo tinha comentado isso também, quando falou do Guto, e se aplica agora também, por exemplo, um jogo quarta e domingo, na quinta... Parece que tem tempo, alguém pode pensar assim, não, mas tem tempo para treinar entre quarta e domingo, tem tempo para descansar entre quarta e domingo. Só que se um jogo é quarta, na quinta-feira é recuperação física, porque o desgaste físico de uma partida é muito alto, aí treina na sexta normal, no sábado já pega leve, porque domingo tem jogo. Então, acaba... Por mais que se pareça que tenha tempo, quem está de fora às vezes não acompanha do dia a dia ou não sabe como funciona o dia a dia de um clube de futebol em termos de treinamento, acaba acontecendo isso de recuperação física, de segurar e principalmente pelo desgaste físico e é isso que impede do desgaste na treinagem. Provavelmente também, pelo que a gente está vendo, as outras equipes, tanto o Botafogo quanto, eu acho que o Cruzeiro também, que é o adversário do Grêmio na Copa do Grêmio em quarta-feira, também poupou os seus jogadores. Então, quer dizer, se tu vai... Quem quer tudo, né? Quem quer tudo não tem nada. É difícil, é difícil. E aí o teu adversário vai se guardar e tu vai ter um desgaste grande para enfrentar já um adversário que é difícil e com um adversário descansado, treinado... Tem outra coisa, as pessoas acham só jogar quarta e domingo, só jogar. Os jogadores não ficam dormindo de quinta a sábado. Eles não ficam descansando. Tem todo o trabalho de quinta a sábado. Tem duas dúvidas ainda se teu adversário também jogasse, mas provavelmente teu adversário vai usar essa... Sim, com certeza. Quitolina tem um recado aqui para ti de um telespectador nosso, Julian Adrian Somarriba Pereira. Ele é de Parobé, mandou um abraço ao Quitolina, que foi cliente dele no Banco do Brasil de Anchieta. E ele perguntou justamente sobre isso, sobre a questão de se o Grêmio deve priorizar, se fez bem, enfim, em poupar os jogadores, porque quarta-feira tem um jogo importantíssimo pela Copa do Brasil contra o Cruzeiro aqui na Arena, provavelmente a Arena lotada mais uma vez. E o Grêmio vem mostrando que consegue muitas vezes definir no primeiro jogo ou pelo menos dar uma boa encaminhada na classificação no primeiro jogo. Tem que ser por aí também agora? É, um abraço ao Júlio. O Júlio, Adrian. Júlio, um abraço a ele. É muito complicado, porque agora tu vê, o Grêmio te inverteu agora em relação ao ano passado que o Grêmio disputou com o Cruzeiro e com o Atlético Mineiro, o Grêmio jogou a segunda em casa. Sim. E agora vai inverter um pouquinho. mesmo com o Atlético Parnaense, o Grêmio pegou em casa e fez um placar elástico que praticamente selou a classificação em casa. Então, é muito relativo. Tu só vai saber se foi melhor jogar em casa o primeiro jogo ou depois do primeiro jogo. Se construiu uma boa vantagem. Depois que aconteceu o primeiro jogo, tu sabe, ah, foi melhor jogar em casa. Não. Mas acho que o Grêmio tem todas as condições jogando em casa se impor e se popou agora, descansou, como o Cruzeiro fez também e tem todas as chances de fazer um bom jogo e, principalmente, falo, o Cruzeiro é um time chato para se jogar, vem se acertando agora. Não é o mesmo Cruzeiro que o Grêmio pegou no passado. É verdade. É um pouco diferente. Então, o importante é não tomar o gol em casa e procurar ganhar o jogo. E não tomando o gol, acho que o Grêmio vai com uma boa vantagem. fora de casa, o Grêmio tem jogado muito bem também, né? Pois é, tem isso, o Grêmio, não só no passado na campanha do título da Copa do Brasil, mas esse ano, Campeonato Brasileiro, Libertadores, Copa do Brasil, o Grêmio fora de casa às vezes não parece sentir a dificuldade e joga com tanta naturalidade quanto joga na arena. Então, acho que, claro, claro que é ruim, por exemplo, um resultado ruim na arena, claro que é muito ruim, não é que daí o Grêmio vai, vamos supor assim, perder na arena e ganhar no Mineirão. Claro, fica mais difícil. Inverte um pouco a lógica, mas a torcida do Grêmio pode sim ter esperança, inclusive por jogos de 2017, que o Grêmio tem condições de fazer um bom jogo na arena e também no Mineirão. Bom, Mineirão nem se fala, né? Sim. O Mineirão foi onde o Grêmio, na semifinal, na final, foi onde o Grêmio conquistou a Copa do Brasil, né? É verdade. Sendo bem direto, né? Foi nesse estágio que o Grêmio conquistou a Copa do Brasil. É, então, boas recordações aí, né? É o Grêmio chegando aí na reta final da Copa do Brasil e da Libertadores da América, mas também quero contar para vocês que encruzou a reta final, mas da carreira, foi o super atleta premiadíssimo, o jamaicano Usam Bolt. O agora ex-homem mais rápido do mundo deu adeus às pistas ontem mesmo no Estádio Olímpico de Londres, na Inglaterra, no último dia do Mundial de Atletismo. Valeu, Usam Bolt, a gente está vendo imagens dele aí, no seu último dia como atleta, infelizmente acabou se machucando, né? Mas, enfim, acho que cumpriu com louvor, né? Foi um grande atleta e sem dúvida nenhuma está na história do esporte. Mas o último dia do Mundial de Atletismo de Londres não foi só de pesar e de despedida. Ontem, o Brasil conquistou a sua primeira medalha da história da competição e em um esporte sem muita tradição por aqui, a Marcha Atlética. Caio Bonfim concluiu os 20 quilômetros da prova em 1 hora, 19 minutos e 4 segundos na terceira colocação. Além da medalha de bronze, o Brasiliense venceu o recorde nacional da modalidade. Parabéns, então, ao Caio. Agora, o atletismo paralímpico. A Associação Esporte Mais, uma entidade sem fins lucrativos que atende jovens de famílias carentes aqui da capital desde 2013, apoia 25 atletas de 12 a 29 anos. Acompanhe aí na reportagem da Clarissa Lima. É por meio do atletismo que esses jovens desafiam suas limitações físicas e intelectuais. Pelo menos três vezes por semana a equipe de atletismo paralímpico da Associação Esporte Mais treina aqui no Parque Alim Pedro, na Zona Norte de Porto Alegre. Cercado de verde e muito ar puro, o trabalho fica bem mais fácil. Vai! Levanta o joelho, levanta o joelho, não calcanhar. Mas nem por isso menos sério. Os professores, todos voluntários, buscam extrair o que há de melhor em cada um dos atletas beneficiados pelo projeto. A gente participa de competições estaduais, competições municipais, regionais e, graças a Deus, estamos conseguindo participar também de competições de nível nacional. A gente tem jovens escolares com chances de classificar novamente para a etapa nacional dos jogos escolares, que são promessas que têm índices bem significativos nacionalmente. A gente tem aqueles que têm potencial de serem futuros atletas, mas a gente é esporte mais, é mais que só esporte de competição. A gente traz o pessoal para cá para a questão social, de estar interagindo com as pessoas. Com 16 anos, Anderson é medalhista no Campeonato Paradesportivo Estudantil do Rio Grande do Sul e nas Paralimpíadas escolares, nas provas de 400, 1.500 metros e salto em distância. É uma coisa que me motiva quando eu comecei e me deu uma vontade de continuar. Eu não parei mais. Pedro Lucas, 15 anos, é campeão estadual nos 100 e 200 metros. Ele conta qual o segredo para ser tão rápido. Levinho. É só ter o impulso dos braços e com as pernas. O esporte deu ao velocista mais do que preparo técnico. O atletismo desenvolveu muito a minha vida. Criei o Pedro com a consciência de que ele tem essas dificuldades, porém que nada é impossível para ele e que ele poderia fazer qualquer coisa que qualquer normal poderia. Então, eu acho que também isso ajudou muito o desenvolvimento dele, acreditar no que ele pode e no que ele é capaz. Um, dois, três, só de mais! E no Canadá, uma nadadora brasileira conquistou mais um título para o Brasil em Águas Profundas. Tricampeã da modalidade, 25 quilômetros no Mundial de Natação da Hungria, em julho, Ana Marcela Cunha conquistou o primeiro lugar na quinta etapa da Copa do Mundo de maratonas aquáticas. A baiana é de 25 anos, a nadadora levou duas horas, seis minutos e doze segundos para completar o percurso no lago Mangatique, em Quebec. Na temporada, a Ana soma 64 pontos e as próximas etapas agora serão na China em outubro. Da natação, vamos para a vela? Porque, infelizmente, vamos dar um tempo no esporte para falarmos sobre um problema que atinge os clubes de esportes aquáticos aqui do sul da capital. O baixo nível das águas do Guaíba, algo bastante comum no verão ou quando há ressaca nas águas. Veja aí na reportagem da Lívia Guilhermano. As imagens feitas no último sábado mostram bancos de areia onde deveria ter apenas água. Este é o Arroio Estância, em Itapuã. Aqui, na Orla, funcionam o Clube Náutico e a Escola de Vela, mas os esportes se tornam impraticáveis quando o nível da água está baixo, o que acontece com frequência. Todo verão, quando baixa a água por causa do vento leste, a gente não consegue sair com as embarcações. O Arroio, nos últimos anos, não foi mais dragado, não foi feito mais uma grande dragagem e aí tem um acúmulo muito grande de areia. E a época boa de velejar é o verão, só que bem no verão abaixa a água e aí fica todo mundo os pescadores, o pessoal do turismo náutico, todo mundo trancado sem poder entrar e sair do Arroio. Hoje, o nível do Arroio estava voltando a subir. Mesmo assim, não havia profundidade para a prática da vela. Crianças e jovens atendidos pelo projeto são prejudicados com o problema. A situação é complicada também para os pescadores que não conseguem sair com seus barcos e para quem trabalha com o turismo na região. E esse problema do Arroio é antigo já, bem antigo, a gente ficou 14 anos trabalhando aqui e tivemos muitas dificuldades justamente por causa desse assoreamento do arroio. E não adianta muito esse pessoal vir aqui e dar incentivo para a gente trabalhar com turismo e de repente não dão condições para a gente realmente desenvolver um trabalho bacana. Para desobstruir a rampa pública utilizada para levar os barcos à água foi preciso uma ação comunitária. Moradores juntaram dinheiro para o aluguel de uma retroescavadeira mas para uma solução mais duradoura seria preciso investimento em uma dragagem periódica no local. A última dragagem que foi feita há uns 10 anos atrás foi pela Secretaria de Portos e Hidrovias que antigamente era o DEPREC. Então a gente conta com o apoio deles para fazer essa manutenção não só para o benefício da região como o benefício próprio do Estado que tem as lanchas de resgate dos bombeiros os rebocadores da marinha que vem prestar a manutenção nas boias do canal todo mundo sai e entra pelo Itapuã e deixa os barcos aqui para pernoite. Então a gente precisaria desse apoio porque a região aqui em si não tem condições de bancar uma dragagem particular que sairia mais de 100 mil reais. Daqui a pouquinho a gente vai falar mais de Grêmio e Inter mas antes um rápido intervalo e a gente já volta fica aí. Estamos de volta com o TVA Esportes hoje aqui no estúdio com a gente o vice-presidente de futebol do Inter o Roberto Melo também o ex-vice de futebol do Grêmio e hoje conselheiro Marcos Quitolina e ainda o jornalista Carlos Della Rocha lembrando que você também é nosso convidado a participar do TVA Esportes por meio das nossas redes sociais através do Facebook Twitter ou também pelo nosso WhatsApp que você confere aí na telinha. Na Série C o Ipiranga venceu mais uma mas foi de uma maneira bastante inusitada o time de Erechim foi até São Paulo enfrentar o Mojimirim treinou fardou a Canarinho subiu no campo e o adversário não apareceu já na Série D o São José batalhou lá no norte do país mas não conseguiu o gol que precisava para subir de divisão confira como é que foram os gaúchos O Ipiranga conquistou neste fim de semana mais três pontos na Série C do Campeonato Brasileiro mas não foi da forma que os gaúchos queriam eles venceram por W.O. após os atletas do Mojimirim não subirem a campo em protesto pelo atraso de seus salários A gente veio para buscar os três pontos mas da forma que está sendo por ser companheiros nossos de trabalho está passando por essa situação tem família também tem gente lá do outro lado que são quase de família mas felizmente o futebol é assim está acontecendo isso cada vez está ficando pior mas vamos levar os pontos para casa vamos somar a tabela e agora voltamos no outro fim de semana para buscar o resultado positivo uniformizados o time do Ipiranga esperou por quase uma hora a decisão do adversário até que o árbitro da partida enceou o jogo desta forma vencendo assim o Ipiranga por 3 a 0 e somando os três pontos a equipe gaúcha agora é a terceira colocada do grupo B com 21 pontos pois é que situação inusitada nós também os caras não estão recebendo e fica complicado entrar em campo tem que dar um desconto e o Zequinha do time do técnico China Balbino que esteve aqui recentemente no TVA Esportes infelizmente não conseguiu o acesso o pessoal batalhou bastante conseguiram um golzinho ali no final mas não conseguiram o acesso mas fica aí o nosso parabéns para o Zequinha pela grande campanha meninos parece mentira mas já está acabando quando é bom assim passa rápido Melo quero te agradecer mais uma vez pela presença parabéns pelo trabalho boa sorte para o Inter agora no retorno e vamos ver tomara que contra o ABC lá fora de casa siga aí esse caminho bom do Inter obrigado pelo convite já adia ter vindo antes mas realmente as últimas semanas foram algumas complicadas esperar manter realmente esse momento bom continuar crescendo acho que tem espaço para crescimento tem o jogo agora lá no Frasqueirão que é um lugar difícil de jogar mas acho que o Inter tem que chegar lá se impor trazer os três pontos de lá que pode estar já valendo quem sabe a liderança do campeonato mas temos que pensar jogo a jogo pensando jogo a jogo a gente vai construindo a nossa campanha e o nosso caminho de volta para a Série A maravilha obrigada pela presença Kitolina muito obrigada pela presença boa sorte ao Grêmio na quarta-feira acho que tu vai estar lá torcendo nós temos que ter duas boas fortes agora que o Grêmio está disputando duas copas vamos ver se o Grêmio se concentra e continua com o futebol que vem apresentando para ou as duas pelo menos uma copa que ele tem pela frente para a gente conquistar maravilha Cadu muito obrigada pela presença prazer te reencontrar prazer é todo meu prazer também pelo convite prazer estar aqui contigo Cris aqui na TV então tá já fica o convite pra voltarem outras vezes porque foi muito bom o TV Esportes de hoje infelizmente o TV Esportes fica por aqui eu já pedi mais tempo mas por enquanto não me deram a gente volta na próxima segunda-feira eu espero vocês viu até lá tchau 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 Legenda Adriana Zanotto